Pessoal, vamos falar sobre as manifestações do dia 7 de setembro na parte da manhã, tá? Foram manifestações enormes em Brasília, no Rio de Janeiro, em um número grande de cidades aqui no Brasil. Vou ser sincero com vocês, eu não sei se alguém sugeriu essa notícia, eu não tive tempo de entrar lá no site, eu acabei de chegar na manifestação aqui do Rio de Janeiro, tô fazendo esse vídeo agora pra sair ali o mais rápido possível, porque mais à noite eu quero fazer um outro vídeo falando sobre as manifestações em São Paulo e outros lugares que vão fazer manifestação à tarde, tá? Então, antes de, até de começar qualquer coisa, eu agradeço a quem sugere notícias aqui, se alguém sugeriu, eu não vi, não entrei no site ainda. De qualquer forma, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Só pra começar a nossa conversa, tem um pessoal de esquerda aqui, que tá absolutamente injuriado, porque tem um símbolo fálico na Avenida Paulista. Eu fico imaginando em homenagem a quem seria isso, né? Quem poderia ser a pessoa que teria, sei lá, uma cabeça de piroca, que as pessoas poderiam querer homenagear na Avenida Paulista, mas enfim, é só uma observação. Eu vou começar mostrando a minha conversa, né? O meu passeio lá no Rio, aqui mais cedo, tava lotado, galera. Eu peguei o metrô aqui no Rio pra chegar lá em Copacabana. No Copacabana eu já conheço aqui, quando tem manifestação grande, é impossível de chegar de táxi, de carro, de qualquer jeito. Ou você vai de metrô, você vai a pé. De qualquer outro jeito não tem. O metrô tava realmente completamente lotado. Lembra? Hoje é feriado. E o tempo não tava bom. A hora que eu tava chegando lá, que era 8 horas, 8 e meia da manhã mais ou menos, o tempo tava bem fechado ainda. Depois, mais tarde, até abril. Mas logo que eu cheguei lá, tava bem fechado. Lotado o metrô todinho. Eu consegui entrar no metrô, no Largo do Machado, porque eu fui, eu conheço o metrô aqui do Rio, eu fui pros truques de querer ir pros vagões primeiros, né? Que geralmente é onde você consegue entrar quando o trem tá muito lotado. O pessoal que tava comigo na estação ali, que ficou nos vagões do meio, não conseguiu entrar. De tão cheio que tava o trem. Coisa de rush hour mesmo, né? Uma visão aí única pra eternidade. Aqui, a gente chegando na estação também. Eu faço minhas as palavras da garota, né? Caraca! É lógico que eu ia ficar usando máscara aí também, né? Eu já poderia ser usada como brinco. Mas aqui a gente tá saindo na estação de Cantagalo. Muita gente ainda. Agora, indo pra praia, cara. Gente, a estação de Cantagalo, pra quem não sabe, ela fica longe da praia. São quatro quarteirões que você tem que andar pra chegar na praia de Copacabana. Lotado pra chegar lá. Impressionante, realmente. E chegando lá na praia, a gente fez um passeio. Eu passei por todas as... Por toda a região ali. Eu vou... O vídeo inteiro eu vou botar lá no Diários da Quarentena. Eu vou fazer um Diários da Quarentena hoje especial. Com esse vídeo aqui, mostrando todo o negócio lá. Mas é porque é um vídeo muito longo. Se eu fosse botar tudo aqui, ia ficar um tempão. Botei lá o... A visão planetinha do pessoal. Muita gente mesmo. E aí depois a gente encontrou os libertários lá. Fizemos o nosso grupo libertário contra medidas sanitárias e coisa e tal. Ah, eu achei um... Um doppelganger meu lá. Apareceu lá. Realmente impressionante. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. E depois a gente parou no barzinho ali em Copacabana pra beber uma cerveja. Mas, de novo, mostrando pra vocês, foi muito grande lá em Copacabana. É impressionante, realmente. Tem outras imagens aqui. Essa aqui foi o Belo Horizonte, o protesto da esquerda. Porque a esquerda tá fazendo protesto hoje também. Vocês lembram, né? Protestos contra e a favor, não sei o que lá. A esquerda tá tentando emplacar o flopô, coisa e tal. Não, o flopô, não sei o que lá. Meu amigo, aí passam aquelas imagens do pessoal chegando, do pessoal saindo, não sei o que lá. Olha só. Isso aqui, quem conhece a Esplanada do Ministério sabe que isso aqui é gente pra caralho que tá lá. Ah, não. Eles tiraram foto de longe, lá de trás, e não sei o que lá. Ainda assim, é gente para caralho. Olha só. Um quarteirão inteiro da Esplanada tomado de gente. Meu amigo, não é moleza, não. E é lógico que estão botando aqui coisa como... Ah, não, no início, não sei o que lá. Enfim. O pessoal querendo dizer que flopô, né? Tá, tá, beleza. Boa sorte, pessoal da esquerda. Vamos ver aqui as manifestações. Globo News. Globo News vai ter coisa boa. Globo News eu tenho certeza. Pautas antidemocráticas. Aqui vai uma consideração, né? Democracia não é aquela ideia de que a vontade do povo que deve prevalecer, que o governo deve ser feito pelo povo e para o povo. Não era isso? Eu tô enganado. Ou democracia é o que a televisão decide o que é. Eu tô achando que essa é uma nova forma de democracia que eles estão inventando, né? Enfim. O fato é, tem um bocado de imagens aqui. A Paulista já tá enchendo, hein? A Paulista, lembra, vai ser a tarde. O pessoal que tá mostrando imagem agora ainda é o esquenta da Paulista. Ainda tá chegando lá o pessoal. Na... Aqui no Rio foi de manhã. O pessoal da esquerda e o pessoal da direita. Realmente muito engraçado. Pautas antidemocráticas. É realmente aquele negócio... O gigantesco protesto previsto pelos moçuladores mingou. Esse pessoal tá precisando usar óculos, cara. Nesse sentido, realmente, é uma coisa de louco, meu amigo. Pega os protestos contra Dilma, que na visão deles tinha um monte de gente e coisa e tal, e compara com esses. Dá uma comparada. Mas tem que comparar o mesmo ângulo. É lógico. Se você pegar um ângulo baixinho de um, um ângulo alto do outro, vai dar diferente, evidentemente, né? E no Rio? Eu tô procurando aqui a... A visão aqui do Rio. Deixa eu achar pra vocês aqui. Isso aqui é Brasília. Bastante gente. Brasília realmente tava muito cheio. Aqui, olha essa visão do Rio de Janeiro. Ah, pra cá tá vazio, né? Aqui já é posto 3 já. Olha só, posto 4. Cheio de gente. Até o posto 5. Na boa. Quando começou essa história toda, eu falei, olha só, não esperem manifestações tão grandes quanto a da Dilma. Por quê? Porque manifestação contra é muito mais fácil. Tem muito mais gente pra protestar contra do que a favor. Embora essa manifestação seja uma manifestação contra o Supremo, não tem como evitar o fato de que ela é, de certa forma, a favor do Bolsonaro. Então não tem como evitar isso. Tipicamente, esse tipo de manifestação é muito mais difícil de juntar gente. O fato de ter juntado tanta gente assim aqui no Rio de Janeiro, que Bolsonaro nem tava aqui, tá? Nem apareceu por aqui. Tinha carro de som, tinha coisa e tal, mas, no final das contas, olha só, encheu isso tudo aqui. Eu vou contar duas histórias legais pra vocês, né? A primeira é a seguinte, o pessoal do MBL e do PT tinham combinado de botar a bandeira preta na janela para se mostrar contra, pra protestar contra. Lembra da época do Collor, que o Collor falou pro pessoal sair à rua com verde e amarelo, e aí o pessoal da esquerda falou que era pra sair de preto, todo mundo saiu de preto, e o Collor sofreu impeachment, lembra? Meu amigo, eu contei duas janelas com bandeira preta nessa história toda. Eu até fiz um videozinho, botei lá no Twitter, falei, olha só, eu aconselho o pessoal do MBL a cancelar, dizer que deu uma caganeira. Olha só, galera, o nosso protesto dia 12, deu aquela caganeira, que eu vou precisar ficar em casa esse dia, não vai dar pra ir. Na boa, conselho de amigo, tá? Depois me conta o que aconteceu no dia 12, vamos ver. Enfim, olha a quantidade de gente. Não, na boa, como eu tava falando pra vocês, eu achei que não seria tão grande quanto as manifestações contra a Dilma. Eu ainda não sei se foi maior, mas que tá comparável, tá. Tá no mesmo tamanho, tá mais ou menos do mesmo tamanho. Pode ter sido maior, inclusive, na boa. Não dá pra saber. Esse tipo de coisa é muito subjetivo. Mesmo naquela época que o pessoal fazia contagem, porque não sei quantas pessoas por metro quadrado, não sei o que lá. O fato é que está enorme as manifestações. Esse aqui foi no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada em Brasília. Aqui eu falando aqui, olha as minhas mensagens aqui. Brasília, vocês lembram, ontem já teve gente tentando entrar lá na coisa, né? Entrar na Esplanada dos Ministérios. Vamos ver aqui. Meu amigo, é muita gente, cara. É muita gente. Perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. O Bolsonaro falou o que eu falei que ele faria. Ele tá investindo direto no Alexandre de Moraes. Ele decidiu centrar a força. Ao invés de brigar com ele, Barroso, não sei o que. Todo mundo lá no STF tá fazendo merda. Mas a verdade é a seguinte, se ele tenta brigar com todo mundo no STF, todo mundo do STF vai brigar contra ele. Então, ele não consegue isso. O melhor é ele focar no Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, todo mundo percebe que já tem esse problema, que já tá realmente fora do padrão em termos de justiça, jurídico. Tá na cara que esse protesto das fake news é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma isso. E, no entanto, ele continua lá. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai pedir demissão, vai pedir pra sair, coisa e tal? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O cara deve estar abalado. Porque, na boa, esse tipo de coisa é uma pressão forte contra ele. Esse cara não vai ter mais paz no Brasil. Ele pode fazer o que ele quiser. Vai ter que andar com segurança pra onde quer que ele vá e fazer tudo mais. Por mais que ninguém vai fazer violência contra ele, vá tentar ameaçar contra a vida dele, mas, meu amigo, esse cara não vai ter paz mais. A melhor coisa que ele faria é realmente pegar as trouxinhas dele pra Europa e fazer um curso em algum lugar e pedir a missão de renunciar ao STF. Se ele vai fazer isso ou não vai, eu não sei. Mas, de qualquer forma, o que Bolsonaro pede é que o Fux tome previdências para resolver esse problema. Está no STF aquela decisão sobre a proibição de processos inconstitucionais, que são os processos que violam o devido processo legal, ou seja, processos que foram criados pelo próprio STF, são julgados pelo STF e são dirigidos pelo STF, a investigação é feita no STF, o julgamento é feito no STF, que é uma coisa que é da época da Inquisição, esse troço. Isso não existe realmente. Foi isso que ele pediu e o pessoal falou lá. Mas tem mais um porém importante nessa história. Como se não bastasse, o Alexandre de Moraes determinou a prisão do Jason Miller. O pessoal falou a não prender o braço direito do Trump. Eu já estava pensando no Steve Bannon, mas não foi o Steve Bannon, foi o Jason Miller, que é o cara que criou o Gatler, que é aquela rede social para o pessoal do Trump e coisa e tal. Ele esteve aqui no CEPAC e parece que foi detido na saída, quando ele estava voltando para os Estados Unidos, a polícia federal parou ele, fez algumas perguntas e liberou ele. Ele mesmo falou, olha só, eu fui detido sem ser acusado de nada, sem nenhum crime, eles falaram que iam só conversar comigo. É o tipo da coisa que, cara, isso, para qualquer Estado democrático de direito, é um absurdo. Esse tipo de coisa, o pessoal tolerar esse processo do Alexandre de Moraes, em que ele é a vítima, o Ministério Público, o juiz, o investigador, ele que manda e desmanda. E pior, é aquilo que eu falei para vocês, ele não parte esse inquérito para a fase de julgamento. Ele sabe que não tem elementos. Ele mantém isso na fase de inquérito para ficar punindo as pessoas com medidas cautelares. Isso é a coisa mais república de bananas que existe no mundo. O pessoal fica reclamando, ah, não que Bolsonaro passou o tanque na frente do Alvorada. Aí que coisa de república de bananas. Meu amigo, cresce. Isso daí não é nada perto desse inquérito do Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma representatividade, que não segue o devido processo legal. Isso é uma coisa absurda. E olha até onde ele foi. Ele bateu com o pessoal do Trump nos Estados Unidos. Toma cuidado com isso, porque o que eu falo? O Trump está meio por baixo lá nos Estados Unidos. Como eu falei, o pessoal lá conseguiu botar ele para baixo nas eleições de lá, e com aquele negócio todo da invasão do Capitólio, coisa e tal, que não foi invasão, a gente sabe. Mas eles conseguiram, de forma certeira, dar um traço no cara lá. Mas não tenha dúvida, o pessoal, quando pegar esse negócio e falar, peraí, mas ele foi preso, por que mesmo? Qual o crime que ele cometeu? O que ele fez? Aí ele foi investigado, o que estava acontecendo mesmo? Esse pessoal vai perceber esse problema, porque isso é um problema sem dúvida alguma. Veja, o pessoal hoje da esquerda está super satisfeito com o STF, mandando prender e arrebentar o pessoal da direita. Mas tu já pensou se isso virar comum daqui pra frente? Meu amigo, se o juiz começar a poder criar agora inquérito de ofício e mandar prender pessoas cautelarmente porque não gostou, porque brigou com o juiz, daqui a pouco vai ter o juiz prendendo o vizinho porque a bananeira fez sombra no quintal dele e não sei o que lá, e criou um inquérito e manda dar uma prisão cautelar e pronto. Esse tipo de coisa é um absurdo, é uma coisa que não tem lógica nenhuma, é realmente uma coisa que já passou tempo demais. Esse inquérito das fake news, esses inquéritos criados por ofício, já passou o tempo disso. Eu espero sinceramente que o STF faça alguma coisa quanto a isso, porque, não tenha dúvida, vocês sabem a minha opinião, toda a justiça brasileira, tudo isso é uma palhaçada completa sem sentido. Justiça de verdade? A única justiça que pode existir é a privada. Justiça estatal não existe, não tem como ser justiça porque ela é necessariamente ligada ao governo. Então, não tem como existir isso. Porém, mesmo nesse caso, esse tipo de inquérito é um absurdo completo. Sinceramente. E esse pessoal, o cara já foi liberado, tá? Ele parou, a PF interrogou ele, coisa e tal, mas liberou ele a ponto dele pegar o voo dele. Não tiveram coragem de fazer o que, se fosse macho mesmo, se o cabeça de piroca tivesse realmente alguma testosterona no cérebro, que teria feito, né? Já que é pra peitar mesmo, vai lá, Xandão, faz isso, faz a merda aí pra tu ver. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.